4 imagens que não tem nada a ver uma com a outra, mas elas todas remetem a uma mesma palavra Será que hoje eu vou conseguir usar minha grande inteligência pra desvendar esse mistério desse jogo do momento? Não sei, o meu QI aqui, segundo o jogo, tá em 80, que é mais ou menos o que é já na vida real Então vamos ver se a gente consegue aumentar um pouquinho, vou jogar Boas vindas a 4 fotos e uma palavra, vou explicar o jogo, não precisa explicar, mano A gente sabe que tá escrito aqui, rolo, 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 rolar Daí a gente é rolo, rolo, tipo rolo dado, faz sentido, né? É tipo manga, daí tem uma foto de uma manga, daí tipo manga Tá, isso aqui a gente tem uma carta do correio, a mulher abrindo a carta e lendo É carta, carta é tudo carta, né? Ei, peraí, carta, tá, acertei, ótimo, obrigado Quase aumentando meu QI aqui, vela, tá muito fácil isso aqui A gente tem vela de aniversário, vela de velejar Eu esperava que eu fosse ter algum desafio Quer ver que vai ter alguma propaganda logo menos, mano? Os caras não vão deixar barato, né? Pão, show Farinha, ah, cocaína, obviamente Não, não sei, velho Multidão Massa, massa de manobra Ah, entendi Massa, FM, bora QI 81, velho, eu tô burro demais ainda Ouro, pedra, minério É ouro? Mina Ah, por causa da mina terrestre, se liguei Tipo, ele tem, tipo, uma menina, né? Tipo, a minazinha ali, meu Daí isso ficaria mais fácil Jogador morto Bolso Bolsonaro Não deve ser isso, né? Daí, tipo, o Bolsonaro morre no dia que sai esse vídeo Jogando futebol Imagina Pô, eu previ o passado Peça Tá, tipo, faltando alguma coisa, né? Tá faltando uma peça no bolso Vazio Só que por que seria o cara Tipo, isso aqui pode ser vazio Mas esse cara no chão? Não Falta Ah, porque falta uma coisa Entendi Pô, obrigado, cara no chão Você salvou meu jogo, velho Epa, peraí Marcha Marcha, tranquilo Marcha soldado, cabeça de pastel E marcha da bicicleta e marcha do carro Isso aqui eu não sei o que é Eu prefiro não comentar Marcha Perfeito 83 de QI Minha cabeça tá pulsando Tá quase explodindo Cadeado, livro Mais uma marcha de bicicleta Corrente Corrente? Só pode ser corrente, né? Corrente Ah tá Esse aí foi meio meme Foi meio zoado esse, hein? Corrente Tipos diferentes Olha lá Olha o anúncio Se eu pagar apenas 38,99 Eu posso Deixar de verades Mas Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó Com o poder da edição Eu pulei Mas foi só 5 segundos de anúncio Bem de boa Os caras são burros Eles deviam colocar anúncio não pulável Use coringas para inserir as letras corretas Gastar Não vai precisar disso Pô, ele me pediu pra colocar direto Barco Bote Bote, bote A cobra dá o bote Bote Aí Fácil demais A cobra dá o barco também Poderia ser uma expressão boa Tora De torar o pau Tora de madeira Serra Ah, a serra da mantiqueira E a serra serrando José Serra podia ter Serra Mas calma Uma delas não é com C? Serrar Com C Vem do verbo serrar Porra Então, né É isso Essa serra aí é com C Que os caras tão pensando Mas tá bom Eu aceito Que? Jesus Três reis magos Menino beijando sapo Conto Tipo Conto de fadas Eu tô falando Cristianismo é um conto de fadas Leão Nárnia Rei É o rei 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 Reis magos Rei Quase Quase que eu Degringolei aqui Pra um negócio Que eu ofender bastante Gente Já fui, né Já degringolei Opa, o anúncio Passei Passei Pena Só pode ser pena Isso aqui Mas não dá Pluma Pluma São As cuscotas são a mesma coisa Eu vou tentar pluma Ah, deu certo Não entendi Aquela mulher Vendo espaço Por que que seria pluma Caraca Que que é isso, velho Quanto peso ele tá usando Levar ferro Né Acho que é Essa a ideia Barra Só pode ser barra Tem uma barra de cereal Frutigeraero Pasta de dente Trem Tem a ver isso aqui Com trem Com flor Uma família na neve Muito mal agasalhada Inclusive Estação Estação do ano Saquei Pô, estação de trem Estação do ano Esta São Easy Seta Com justiça Com apontar Não tem nada pra escrever Apontar aqui Tem um an Então deve ser an Né Certidão Apontão Não consigo aumentar A imagem aqui Isso é interessante Você encontrou uma letra incorreta Toque nela pra remover É, eu sei, mano Só quero tirar o an Aqui pra dar uma limpada Reunião Ah tá Não era reunião Mas deu pra fazer Uma seta, velho Certidão Mano Ele termina assim Com certeza Com an Não tem nenhuma palavra Que tem an No meio, né De Diversão Cara, advogado Com certeza não é uma parada divertida Diversão Extinção Ah, eu vou pedir uma dica dos universitários Começa com D Não pode ser diversão Porra Não necessariamente precisa ter o an, né Eu posso pagar 60 euros pra colocar mais uma letra Vamos lá De Não, se for diversão eu vou ficar muito triste Não cabe, não cabe Direção Ah, direção, velho O que tem a ver direção com direito? Não, mas não é direção porque não tem cedilha Direção Por causa da seta Direito Porra, é direito por causa da mão direita Eu travei no 86 de QI Meu QI não sobe mais que isso Meu Deus do céu O cara tá com problema mental aqui Calma, a gente tem que ter fé Que foi só um gargalo aqui no meu conhecimento Esse aqui Fácil Sol Clave de Sol 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 Ele viu que eu era burro, né Ele Ah, vamos soltar uma face pra ele Que é só três letras De boa O cara tá tendo dificuldade aí Ajuda ele Corte De cabelo Corte de dedo Corte De justiça Tranquilo Laranja, né Quando a pessoa é uma laranja Esse piloto ele vai ser um laranja Não, tô tirando É caqui Tomate Não pode ser caqui isso, né Cabide Cabine Cabine Minha mulher gritando Com tomate Com piloto Com roupa Feira também não é, né Ah, não pode ser merda, né Velho Com certeza não O W a gente sabe que a gente não vai usar Eu acho que o segredo tá aqui Mas eu não tô entendendo ainda Cabide Controle, né Sala de controle Perula Ah, no navio É no navio Não é de avião, não Comandante Ah, eu vou pedir ajuda aqui Pros universitários Ô Começa com o, velho Ô, Daíro Deve ser o nome desse velho aqui Ordem 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 Porque parece muito chato só Olha Que bagulho idiota Tá Polícia Arma Guarda Guarda Só pode ser a guarda Tem o guarda em inglês aqui, né Guarda Tem uns muito fáceis Mas tem uns muito complicados, né Enigma diário Agora resolve enigmas todos os dias Para ganhar Não, obrigado, velho Eu vou ganhar o dinheiro desse vídeo Sem ver um anúncio aqui Não, eu vi o anúncio Mas O que aconteceu? Ah, eu tenho que fazer o enigma diário Coração Porra, era pra ser fácil Era pra ser um pouco mais difícil, né Coração Beleza Deixa eu voltar lá pro meu joguinho Que tal Cara, eu ganhei 3 pontos de QI Só porque respondi coração Não, deixa eu jogar aqui Campo De futebol Campo De plantação Campo De várias coisas Maquiagem Batom Rouge Batom vermelho E o que isso aqui tem a ver, mano? Papel de parede Vermelho Camarim Batom Eu vou pedir ajuda aqui C C C C C C C Caminho não é, né, velho Cabrito Vamos mais uma C Pô, não ajudou em nada, hein Mais uma Car Carbono Carmin Carmin Nossa, carmin é muito arrombado, hein Carmin Meu Deus do céu, velho Nem lembrava que essa palavra existia Os caras me mandam uma dessa Vai, vamos lá pra Saideiras Quando eu passar do QI 90 Eu paro, hein Cacau Ah, cacau Porque ela tá passando manteiga de cacau Cacau Easy Vamos lá Faltam duas só Estáltua Selo Cartão Postal Né, postal não cabe também Pose Pose pode ser, não Pose de yoga Selo Adesivo Oh, tá difícil isso, hein Tem a ver com estátua, mano Com modelo de estátua Mármore Regi Não sei Não sei Mato Tem que pedir a ajuda dos universitários aqui Começa com P, como eu já desconfiava Pate Patem Patre Pô Puta, só tem mais uma Nossa, velho Vamos lá Pô, mar não tem como ser, né Bicho, eu não sei Por Por o quê, velho? Que tem a ver com isso Por me Por fe Porte Ai, porte Cara, o próximo tem que ser fácil Não, a gente vai travar nisso E já era Cortina Não consegue progredir Ganhos mais moedas Calma Calma, cachorro velho Eu vou conseguir Não, não preciso da sua ajuda Cortina Nice Me provei que eu tenho mais de 90 de QI Pelo menos E esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E até mais Tchau